Algum tempo atrás eu entrei na sala de aula e eu olhei o quadro, os alunos estavam sentados e eu olhei o quadro e vi uma caricatura minha. Só que a minha caricatura estava muito feia. Eu estava com a boca bem aberta, com o sininho da boca aparecendo, como se eu estivesse gritando, falando alto, a testa franzida, os olhos esbugalhados. Enfim, eu não era uma caricatura bonita, não era uma caricatura agradável. Naquele momento, quando eu olhei a caricatura, eu me assustei de perceber que eu era assim, que eu estava naquela condição e aquilo que os meus alunos estavam recebendo de mim. Era aquela imagem e aqueles conceitos que os meus alunos estavam recebendo de mim. Então, naquele momento, foi que eu tomei a decisão de querer mudar. Eu precisava mudar. Mudar para me sentir melhor, para ser mais feliz, mudar também para ter uma relação, uma convivência melhor com quem estava à minha volta e mudar também para deixar o ambiente melhor. E é aí que entra a logosofia nessa história. Por quê? A logosofia, ela vem me dizer que eu posso mudar. A logosofia vem me ensinar que eu estava naquele jeito, eu estava naquela condição, porque existe dentro de mim pensamentos que me deixam naquele estado, que me conduzem para estar naquele estado. Então, por vezes eu entrava na sala e algum aluno fazia alguma coisa que eu não gostava, eu percebia que havia o pensamento da intolerância, o pensamento da impaciência. Então, eu já era brusca com o aluno. E a logosofia vem me ensinar a olhar esses pensamentos e me defender deles. E me colocar porque ninguém gosta. Como você falou, ninguém gosta de ser intolerante, de ser rígido, de ser impaciente. Mas a gente não sabe como muda. Como que eu posso deixar de ser essa pessoa para me tornar uma pessoa melhor, para me tornar uma pessoa mais paciente, mais tolerante. Então, eu percebo que são esses conhecimentos que quando eu realmente aplico, que quando eu realmente estou a tom com eles, estou praticando esses conhecimentos, que são conhecimentos do meu sistema mental, do meu sistema sensível, são conhecimentos voltados para a minha vida interna, quando eu realmente estou aplicando eles, eu consigo mudar. Eu consigo mudar esses pensamentos de, por exemplo, da intolerância, da impaciência. E eu deixo de ser uma pessoa muito brusca, rígida, passo a ser mais afetuosa, mais dócil, firme também. Então, é isso que eu observo, assim, que a logosofia... E a partir desse momento, eu vi que eu posso deixar de ter aquelas características e ir mudando, com esforço, com estudo, com constância, ir mudando essas características. Hoje, quando eu consigo estar atenta nesse meu mundo interno, nessa minha mente, quando eu consigo estar atenta a esses pensamentos que estão ali rodeando, que estão dentro da minha mente, e eu consigo me defender deles, a minha conduta muda. Então, as minhas atitudes e a minha forma de conduzir a aula muda. E realmente, há aí uma convivência melhor, não existe mais aquela... Eu vejo que eu não estou aquela caricatura, né? Eu estou uma convivência melhor, um ambiente melhor, eu estou me sentindo bem. Então, quando eu consigo identificar esses pensamentos, selecionar quais eu quero realmente que eu esteja lá comigo, no meu dia, na sala de aula ali comigo, quando eu consigo me defender ali dessa impulsividade, né? Não deixo essas vontades tomarem conta de mim, eu consigo ser assim, eu consigo estar bem comigo mesma. Então, são sensações, são outras sensações, eu sinto vontade de dar aula, eu sinto vontade de estar com os alunos, eu sinto vontade de estar naquele ambiente, eu me sinto bem. O conhecimento logosófico, ele não é um conhecimento que é para aquele momento, para um certo momento e acabou. Ele é um conhecimento que você precisa estar constantemente estudando, trabalhando ele dentro de você, para ter essas mudanças no seu dia, né? Ele é um... é diferente esse conhecimento. Ele é um conhecimento que você... é para toda a vida, assim, você tem que experimentar ele todos os dias, para ter essa mudança todos os dias, para mudar todos os dias. Quando eu tenho, né? Estou com esses conhecimentos, né? Pratico esses conhecimentos, há mais respeito, há mais afeto, há mais tolerância, há harmonia, equilíbrio. Então, eu percebo que esses conhecimentos, eles conseguem trabalhar dentro de mim valores que estão, por vezes, adormecidos, ou por vezes, mal utilizados no meu dia a dia. E os conhecimentos, eles são uma potência que ativa esses valores, e você consegue trabalhar eles diariamente, né? Diariamente, com constância. E essa humanidade, ela vai realmente sendo mais humana. Porque começa consigo mesmo, né? Começa dentro de si e vai... espalhando aí para quem está ao nosso redor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí